Trago um copo de água aqui, pessoal. Vou ali a beber água. Fazer um brinde aqui ao amigo da Raspá. Para os tal vizinhos. Para os tal vizinhos. Para os tal vizinhos. A nossa saúde. A nossa saúde. Para as nossas marias nunca vi que em viúva. Não vale. Num belo pequeno quartinho existe ainda velhinho um quadro que não lhe contém. E um retrato que é sagrado e não lhe fotografado o rosto da minha mãe. E há dias fui-me deitar e o retrato eu fui beijar Como é sempre o meu desejo. Vi sua boca mexer. Parecendo querer-me dizer. É tão doce esse teu beijo. Mãe. Tu partiste e não voltaste. Mas ainda me deixaste. E o teu retrato por ti. Mãe. Mãe. E o teu retrato tão lindo. Parece que está sorrindo. Noite e dia para mim. E esse retrato tão vivo. Tão velhinho e polido que a minha mãe me deixou. Quando morro eu disse-me ela. Toma lá esta e aquela que por ti tanto chorou. E essa mulher tão querida. Que para me dar a vida. E a sua vida perdeu. Meu Deus vos peço a rezar. E para recompensar. Tão lhe um bom lugar no céu. Vem. Que hoje é que cantarei. Que o embossado da intriga. É de nós pessoa amiga. E o Gaspar é rei. E o Gaspar é rei. Com o embossado da intriga. É de nós pessoa amiga. E o Gaspar é rei. O quê? O quê? E o Gaspar é rei. O quê? O思ido. O esfor é rei. Ele tem noato. Então, o óleo. Ele tem noato descanado. Era um todo descanos, Ele tem noato. Ele tem noato de profissão. Na igreja de Santo Estevão, junto ao cruzeiro do Adro, ouvem tempos guitarradas. Na igreja de Santo Estevão, junto ao cruzeiro do Adro, ouvem tempos guitarradas. Fadistas, para ter saudades, da velha camaradagem, já não há... Fadistas, para ter saudades, da velha camaradagem, já não há... Cada vez... Mal batiam trindades, rio no safadistagem, no ladrô da Santa Igreja. Mal batiam trindades, rio no safadistagem, no ladrô da Santa Igreja. Música Fadistas, quantas saudades, da velha camaradagem, já não há quem a veja. Música Fadistas, quantas saudades, da velha camaradagem, já não há quem a veja. Música Santo Estevão, padroeiro, Esse recanto de alfano faz a milhares de sagrado Santo Estevão Padroeiro Esse recanto de alfano faz a milhares de sagrado Que voltem ao teu cruzeiro E desfadistas de fama Que sabem cantar o fado Que voltem ao teu cruzeiro E desfadistas de fama Que sabem cantar o fado Doas lágrimas do orvalho Caíram-me nas minhas mãos Quando te apaguei o rosto Pobre de mim 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 Pogo daeli Pobre de mim Pobre de mim Pobre de mim Esteve internado, foi sempre bem tratado, só faltava o garrafão Diz o doutor devagarinho, vê se fazes o teu papel Que eu ainda quero beber o vinho que deixei lá num tonel E este amigo Fernando, que aqui vai andando, é o melhor que o feio ao tempo E este amigo Fernando, que aqui vai andando, é o melhor que o feio ao tempo Ele é muito meiguinho, mas tem este jeitinho, que às vezes não convém Ele é muito meiguinho, mas tem este certo jeitinho, que às vezes não convém Não é mau rapar, mas logo se presente, gostava de ter atrás, que as mulheres têm à frente Vou fazer umas velhinhas, gosto delas porque são minhas, e as quero estimar Vou fazer umas velhinhas, gosto delas porque são minhas, e as quero estimar Vou fazê-las no caminho, mas muito devagarinho, para o meu amigo aspar O gaspar é o primeiro, como fruto proibido E dizem que o seu ponteiro já está todo, é partido Vi outro dia o faria, se não visse não dizia Filma-se não dizia, filmando-vos, é gaspar E outro dia o faria, se não visse não dizia Filma-se não dizia, filmando-vos, é gaspar Mas o trono nunca se mexeu, dizia não sei o que lhe deu Vou ter que levá-lo a reparar O gaspar olhava e dizia, isto faz todo o sentido O desgraçado do faria, já tenha o drone partido Este se jaste de bestião, de qualquer ocasião, é um cantador afamado Este se jaste de bestião, de qualquer ocasião, é um cantador afamado Este se jaste de bestião, de qualquer ocasião, é um cantador afamado Sente-se numa pedra quente, e assim de repente, ficou com o rabo assado Talvez tenha feito arneio, e ter assado o cu Talvez tenha feito arneio, e ter assado o cu Porque aquele da terceira, gosta mesmo disso que tudo O meu amigo José, que cantou sempre de pé Teve os seus compromissos O meu amigo José, que cantou sempre de pé Teve os seus compromissos A cantar foi o primeiro E também foi em janeiro Quando trabalhou no serviço Ele é sempre um artista E é um homem rico E é o melhor guitarrista Que anda na Ilha do Pico Fui outro dia para São Jorge Mais o nosso amigo Jorge No barco Mestre Fajó Fui outro dia para São Jorge Mais o nosso amigo Jorge No barco Mestre Fajó Ele ia muito enjoado Teve que ir sempre deitado Porque iria muito enjoado Olhar para ele, metia dó Teve que ir sempre deitado Porque iria muito enjoado Olhar para ele, metia dó Quando chegámos ao Porto Fui ao pé dele sem demora E que não estava morto Levem-no daqui para fora Parece? Uma freira vinha de oleia com a mulherzinha E às tantas a freira olha para E dizia A senhora tem aqui um grupo de carro Ah isto é um Mercedes 2.200 Como é que a senhora consegue esses carros? Olha eu fiz amor com um homem E ele oferece-me este vestido E ele ofereceu-me este carros E ele ofereceu-me um carro E a senhora tem aqui um vestido Isto é um luxo Ah isto foi comprado na travaca Que isto é muito carros E isto é muito carros Como é que a senhora consegue? Olha fiz amor com um homem E ele ofereceu-me este vestido Quase a chegar ao convento, a Freire diz, a senhora, e já vem aprescendo o seu perfume aqui há bocado, a senhora tem perfume que não desparar, aí está o Chanel número 5, isto é o melhor que há no mundo, a senhora, como é que consegue esses perfumes? E fiz amor com o homem e ele lhe oferece-me 10 frascos de perfume que descarrega lá no convento e ela vai para a sua cela e às tantas da noite batem-lhe à porta, quem é, eu faria, vai para a puta que perigo que tu és desculado. Há uma freira que está na estrada a pedir boleia e às tantas apanham a boleia de um camionista, entrou para o autocarro, lá para o camião e era verão, estava calor e tal, ela era uma freira nova e às tantas ela foi puxando as saias mais para cima e tal, estava muito calor e às tantas o camionista começa a olhar para ali, para aquilo e começa a ficar um bocadinho nervoso e tal, começa a meter as mudanças e quando tinha a mudança arranhava lá a pé da perna da freira e a freira quando ele passava a mudança, ela dizia assim, capítulos 31, versículos 15 e o gajo tirava a mão, ficava preocupado, mas o que é que se passa aqui? Bem, daí é um bocadinho e tal, mais calor, mais viagem e às tantas a freira puxa, saia mais acima e o camionista mete mais uma mudança e dizia lá assim, capítulos 31, versículos 15 e o gajo, preocupado e dizia, puxa, o que é que este é que a dizer? Continuaram o caminho e às tantas isto sucedeu, amar duas ou três vezes, mas pronto, o camionista ficava um bocado embarassado e não sabia o que estava a passar, foi uma altura que ele disse, oh irmã, eu vou ter que parar aqui numa estação de serviço, porque eu preciso de tomar combustível, eu preciso de comer qualquer coisa e tal, a irmã pode entrar comigo, a gente vai comer qualquer coisa e tal, e ela disse, ah não, não, não tem problema, porque eu vou ficar aqui mesmo perto, já posso ficar aqui, não tem problema nenhum, eu disse pronto, isso é consigo, você é que sabe e tal, e a freira caminhou, o indivíduo vai para dentro, para a estação de serviço e tal, e pede lá a senhora que estava lá no cochezinho lá do balcão, e diz assim, a senhora de para cá se tem aí uma bíblia, diz ela, olha para cá se tem, se pode me emprestar, e ela disse, olha sim, não tem problema nenhum, e o gajo pega na bíblia, começa a folhear e folhear, e aí encontra lá o capítulo 31, versículo 15, e então começa a ler e dizia assim, continua que vais no caminho certo, só que a freira já tinha andado, sabe isto, era assim. Este Fernando, quando foi para a guarda fiscal, já sabe que depois deles estarem formados lá, tinha que botar uns tempos no continente, e o Fernando, já sabe, ganhava pouco, estava casado, precisava de mandar a mulher para a mulher, e foi fazer um serviço extra, mandou para lá, mandou para lá, para lá, e disse, saiu lá uma vaga para carteiro, e vai para carteiro, vai para carteiro, naquele tempo não havia número nas casas, tinha que levar a carta lá dentro, naquelas quintas, foi para Sintra, aquelas quintas enormes, portões abertos, tinha que levar a carta lá dentro da pessoa, e lá um rio, coitado, estava a entregar está aqui, e ele vai andando, vai andando, de repente vem um cão por aí fora a ladrar, e ele arranca-se por aí fora a correr, e a velha disse, o senhor não coloca com a capada, ele dizia, não tenho medo que eu morro, tá. Lembra-se do tempo do boi da junta, havia aí para as freguesias, tu trabalhaste no serviço, deve saber bem isso, o boi ia para as freguesias, a pessoa usava o boi da junta, e depois tinham lá como cobridor das vacas, iam lá, pagavam um X, não sei quanto, e tal, e uma velhota lá no Alentejo também disse, ah, eu vou levar o boi da junta para casa, porque eu tenho aí umas terrinhas para trabalhar, vai-me servir, e ainda ganho algum, e um dia chega lá o compadre dela, e ele disse, então, o boi está disponível, e diz ela, ah, o boi está sempre disponível, não tem problema, ele disse, é porque eu tinha aqui a minha vaquinha, que era para chegarem, oh, me é trazer a vaquinha para dentro, e o homem leva a vaquinha para dentro, o boi chega a pé da vaca, cheirou a vaca aí, pimba, cobriu a vaca, assim no estante, pirela-se pão para o compadre, é compadre, até como é que o boi sabia que a vaca queria? é, comadre, aquilo é puxeiro, puxeiro, o compadre deve estar muito constipado Ha, 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 ha.